Abertura do Ano Judiciário Nós vivemos um momento histórico ímpar em que desfrutamos de uma democracia amadurecida e de um ambiente apto ao debate franco e aberto com todos os interessados E mais, uma entrevista especial com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil Antônio César Pochinec faz um balanço das conquistas da JUF em 2014 e fala também das expectativas e metas para 2015 Queremos realizar um ano sobretudo que se comemore e se valorize as conquistas da Justiça Federal nesses últimos 125 anos, mostrando o trabalho dos associados da JUF, dos Juízes Federais e propagando as boas ideias e as boas práticas para toda a Justiça Brasileira Então não sai daí, o Justiça para Todos está no ar Oficialmente aberto o ano do Judiciário 2015 A sessão solene, realizada no Supremo Tribunal Federal em Brasília, reuniu diversas autoridades O número de processos judiciais foi o tema mais comentado Uma demanda crescente relacionada ao reconhecimento da população sobre os próprios direitos Para este ano, a meta prioritária do STF será a rapidez da prestação jurisdicional Antes da solenidade, as expectativas Em especial sobre o trabalho do Judiciário nas ações criminais envolvendo autoridades públicas Todos nós estamos curiosos para saber o que há dentro desse embrulho Esperamos que o titular da ação penal realmente apresente a ação penal para o objeto da delação premiada se tornar público Não devemos presumir o excepcional Se é que podemos cogitar no cenário brasileiro de excepcional Considerado o envolvimento de uma autoridade e um processo-crime A cerimônia foi aberta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso Representou a presidente da República, Dilma Rousseff Também estiveram presentes o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha E o senador Jorge Viana, representando o Senado Federal Durante a solenidade, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot Defendeu o aumento do poder de investigação do Ministério Público A necessidade de melhorias do sistema carcerário e no combate à corrupção Além da valorização das carreiras do Poder Judiciário Tenho que os desafios que se avizinham Hão de serem enfrentados com serenidade Porém com firmeza, com independência e com responsabilidade De toda sorte, com os ânimos renovados Externo desejo de que o Ministério Público brasileiro Continue a aprofundar a parceria com o Poder Judiciário Ao permitir que a celeridade processual Balizada pelo devido processo legal Permita dar aos brasileiros um país cada dia melhor A demanda na Justiça brasileira foi um dos pontos principais do discurso Do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski Os litígios judiciais, por tal razão Têm aumentado de forma exponencial Sem que os distintos judiciários Tenham logrado dar efetiva vazão A essa crescente demanda Agilidade que, segundo o ministro É o princípio para uma sociedade de relações pacificadas E sem conflitos Como muitos estudiosos vêm registrando Se os litígios existentes na sociedade contemporânea Constantemente bombardeada por apelos a um consumo conspícuo e perdulário Ainda que sobrepairando de forma potencial ou latente Não forem rápida e adequadamente resolvidas Pelas autoridades estaduais competentes Eles poderão degenerar em frustrações e violências Trazendo como conceptário Um grave comprometimento da paz pública O presidente do Supremo relembrou ainda o relatório Justiça em Números Que no ano passado constatou que existem mais de 95 milhões De processos judiciais no país Quase 70 milhões já estavam pendentes desde o início de 2013 O relatório Justiça em Número 2014 Ano base 2013 Recém divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça Traz dados verdadeiramente dramáticos quanto ao tema Por revelarem uma verdadeira explosão de litigiosidade no país 90% dos processos em trâmite estão na primeira instância O restante tramitou na justiça de segundo grau Além de tribunais superiores Mas o trabalho dos magistrados também foi mais produtivo O que é mais dramático Apesar do acréscimo de 1,7% na produtividade dos juízes Que somam atualmente cerca de 16.500 profissionais em atividades É que a taxa de congestionamento cresceu 1,3% em comparação a 2012 Atingindo o frustrante percentual de 70,9% No Supremo Tribunal Federal a quantidade de processos chegou a ter um aumento de 8,5% em apenas um ano De acordo com o ministro Um dos pontos destacados durante a abertura do ano judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal Foi a publicação da portaria 536 de outubro do ano passado Que trata do prazo médio entre a publicação do acórdão e o julgamento no plenário De acordo com o presidente do STF Esse prazo médio foi de 22 dias nos dois últimos meses de 2014 Quando a portaria tinha acabado de ser implantada Antes esse procedimento demorava até 93 dias Mas o que chamou mesmo a atenção durante a abertura do ano judiciário aqui no Supremo Foram as metas definidas para 2015 Identificação dos entraves e proposta de soluções para um trabalho mais ágil da justiça A intensificação da relação com as instituições vinculadas à administração judiciária Dar prioridade nos julgamentos do plenário a processos de maior impacto social Acelerar a edição de súmulas vinculantes Melhorar a comunicação entre os próprios tribunais Ricardo Lewandowski falou também sobre o futuro da magistratura brasileira Previsto na Constituição Federal Um novo estatuto da carreira Plano que deve ser enviado ao Congresso Nacional ainda neste ano Pensamos que é chegada a hora de rediscutirmos as bases da magistratura nacional De maneira a colocarmos os nossos juízes em um patamar profissional e institucional Compatível com os inestimáveis serviços que prestam ao país Acreditamos que a ocasião é propícia para tanto Pois vivemos um momento histórico ímpar Em que desfrutamos de uma democracia amadurecida e de um ambiente apto ao debate franco e aberto com todos os interessados nesta relevante questão O ministro finalizou a cerimônia deixando claro que o trabalho judiciário é a favor da sociedade brasileira Esse é o compromisso que a atual gestão da corte assume com a sociedade brasileira Conclamando os honrados pares, os operosos magistrados, os combativos advogados Os zelosos membros do Ministério Público e os dedicados servidores A emprestarem sua indispensável contribuição para que possamos dar conta dessa magna tarefa Em prol da pacificação dos inúmeros conflitos que ainda entravam o pleno desenvolvimento econômico e social do país E no próximo bloco, uma entrevista especial com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil Antônio César Bolchenek faz um balanço das conquistas da Ajufe em 2014 O Juiz Federal foi quem teve maior produtividade entre os juízes Ou seja, uma média de 2.300 processos sentenciados por Juiz Federal ano Em instantes, até já Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos Mas você sabe o que tá faltando? Entendo Tá faltando isso aqui, ó O cartão Minha Casa Melhor Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais de imóveis, eletrodomésticos Depois você vai pagando um pouquinho cada mês Se você também conquistou a sua casa pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal Liga pra esse número aqui, pede logo o seu cartão Minha Casa Melhor Mudança de Casa, Mudança de Vida A mobilização da Associação dos Juízes Federais do Brasil em 2014 Garantiu importantes conquistas aos magistrados Entre elas, podemos destacar as ações em prol da valorização da carreira Para falar sobre essas conquistas e sobre as perspectivas para esse ano que se inicia Convidamos o presidente da JUF, Antônio César Bolchenek Presidente, obrigado mais uma vez pela participação aqui em nosso programa Obrigado pelo convite Presidente, de que forma a JUF participou ativamente dessas novas conquistas aí pra valorização da carreira? A JUF tem uma atuação corporativa, institucional, em defesa da magistratura e da sociedade muito importante Na seara legislativa, a JUF sempre participou de inúmeros processos que levaram à criação de leis em benefício de toda a sociedade Como os juizados especiais, a informatização do processo judicial, a lei de segurança dos juízes E a JUF, no ano que passou, também procurou trabalhar dentro do processo legislativo Para trazer benefícios ao processo, à agilização, à economia processual, à facilitação da justiça como um todo Também, junto aos órgãos judicionais e junto ao CNJ, ao CJF, aos órgãos administrativos A JUF procurou estabelecer e trazer melhorias, tanto para os juízes quanto para a sociedade Então, nesse contexto de atuação institucional, é importante destacar que a JUF, sobretudo, valorizou o magistrado Presidente, apesar das dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos magistrados federais O senhor foi magistrado federal no Paraná, em Foz do Iguaçu Falta de estrutura, muitas vezes, falta de juízes, poucos servidores No ano passado, naquele relatório que o CNJ tradicionalmente divulga, o Justiça em Números Os juízes federais tiveram um destaque bastante positivo A que se deve isso? A deve, sobretudo, ao trabalho e à eficiência da prestação jurisdicional dos juízes federais Os juízes federais sempre foram inovadores, buscaram boas práticas para a realização do trabalho Isso redundou, sobretudo, no resultado final deste relatório Ou seja, o juiz federal foi quem teve maior produtividade entre os juízes Ou seja, uma média de 2.300 processos sentenciados por juiz federal ano E também nós tivemos um resultado muito positivo na parte que retornam recursos públicos Para os cofres por meio das execuções fiscais Ou seja, somada às arrecadações de custos judiciais A Justiça Federal arrecadou quase que o dobro do seu custo Ou seja, 16 bilhões de arrecadação, quanto que o custo foi 8 bilhões no ano passado Tudo isso mostra, sobretudo, que a eficiência na prestação jurisdicional A utilização de boas práticas Promoveu, sobretudo, um resultado eficiente E que colocam em uma posição de destaque o juiz federal E valorizam cada vez mais o seu trabalho Presidente, o trabalho dos magistrados federais no ano passado Também foi reconhecido por um importante prêmio, o Inovare, não é isso? É, o prêmio Inovare congrega todas as práticas do Judiciário Nacional Em todos os operadores do sistema de justiça E o reconhecimento, através da premiação do Inovare Ela é realmente significativa Ao passo em que há um julgamento de todos os processos escritos De todo o ramo do Poder Judiciário E as práticas vencedoras foram práticas de juízes federais Que escreveram e realmente realizaram essas práticas No seu cotidiano, na sua unidade de trabalho Presidente, o trabalho desenvolvido pelos juízes federais Ao longo de 2014 teve uma grande repercussão social Os juízes federais criminais, sobretudo Que atuam julgando questões ligadas ao combate Ao desvio de recursos públicos e à corrupção Ocuparam muito as páginas dos jornais, a mídia, enfim A justiça federal hoje é a justiça mais preparada Para atuar nessa questão? Pelo Brasil, todos os dias, são vários juízes Cerca de 2 mil juízes federais Que atuam nos processos de execução previdenciária, criminal Todos com grande repercussão social Veja os processos previdenciários, por exemplo Atingem a maioria da população menos favorecida Com a concessão de benefícios E realmente é um trabalho cotidiano De muito esforço e de levar a justiça e os direitos sociais aos cidadãos No último ano, nós observamos um destaque especial Aos juízes federais que atuam na área criminal Como o colega Sérgio Moro Que atuou e atua ainda na operação chamada Lava Jato Então, como o Sérgio Moro, existem tantos juízes federais Que trabalham em processos contra a corrupção Contra crimes contra a administração pública Que são importantes Processos importantes e mais importantes Nesse momento especial que vive a sociedade brasileira Que, sobretudo, quer uma transformação Uma modificação E que não aguenta mais ver escândalos E esquemas que facilitam e levam o dinheiro do povo Para lugares nos quais não são na prestação de serviços públicos Então, a AJUF Irmanada pelo trabalho de juízes federais de todo o Brasil Entende que é importante Nós termos esse reconhecimento dos trabalhos Mas que esse reconhecimento é, sobretudo, para que o povo Para que a população tenha, realmente, uma sociedade melhor Ok, presidente Nós vamos agora para um rápido intervalo E no próximo bloco, não perca Continuamos com a entrevista especial Com o presidente da AJUF, Antônio César Bochenek Sobre as metas para 2015 Voltamos em instantes Até já Que beleza de casa, hein, Priscila? É, Regina, nós conseguimos Mas você sabe o que está faltando? Entendo Está faltando isso aqui, ó O cartão Minha Casa Melhor Com esse cartão aqui, você pode comprar até 5 mil reais De imóveis, eletrodomésticos Depois você vai pagando um pouquinho cada mês Se você também conquistou a sua casa Pelo Minha Casa Minha Vida Do Governo Federal Viga para esse número aqui Pede logo o seu cartão Minha Casa Melhor Mudança de Casa Mudança de Vida Voltamos com a nossa entrevista especial do Justiça para Todos Com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil Antônio César Bochenek Muitos conquistou em 2014 Mas agora vamos saber dele Quais são as metas e desafios da Ajufe para 2015 Presidente, quais são as prioridades da sua gestão para esse ano? Bom, como todo trabalho associativo é um trabalho contínuo Pretendemos dar ênfase a todo trabalho que foi realizado até aqui pela Ajufe No processo legislativo vamos procurar sempre mais voltar para um melhor processo judicial Para que dê melhores condições de trabalho aos operadores do direito E para que a sociedade tenha um retorno E o jurisdicionado cidadão receba o direito que busca o judiciário da melhor e da forma mais rápida possível No plano institucional pretendemos fazer uma série de eventos Eventos como os consagrados fóruns realizados pela Ajufe Como o Fonagef, que é o Fórum Nacional de Juizados Especiais Federais Que há 12 anos já é realizado pela Ajufe E congrega os juízes federais de juizado especial Para discussão de temas importantes para a magistratura Mas também que são orientações, recomendações da ação judicial Nas demandas de juizado E que vão trazer melhorias e agilização à Justiça Federal e aos juizados especiais Promoveremos também fóruns nesta mesma linha de juízes criminais De juízes que trabalham em conciliação E de juízes também que trabalham com as execuções fiscais No final do ano passado houve uma alteração legislativa Que extinguiu a competência delegada para os juízes estaduais Julgarem as execuções fiscais de competência da União Federal E portanto, esta sistemática fez com que Aproximadamente 50% do número de ações e execuções fiscais que existem Passem a ser julgadas pela Justiça Federal Então toda essa reestruturação, essa readequação do sistema de execução fiscal E as novas práticas e boas práticas da execução fiscal Serão discutidas num fórum de execução fiscal E queremos realizar um ano, sobretudo, que se comemore e se valorize As conquistas da Justiça Federal nesses últimos 125 anos Mostrando o trabalho dos associados da JUF, dos juízes federais E propagando as boas ideias e as boas práticas para toda a Justiça brasileira Presidente, a JUF também vai dar prioridade à discussão do Estatuto da Magistratura Ou seja, a lei que norteia a atuação dos juízes federais? No final do ano passado e reafirmado agora na abertura do ano judiciário O presidente Lewandowski demonstrou efetivamente a intenção de levar a discussão do Estatuto da Magistratura A Câmara dos Deputados e por que isso? Nas palavras do ministro Lewandowski, nós temos uma LOMAN Uma lei orgânica da magistratura que faz às vezes o Estatuto da Magistratura É editado na época da ditadura E portanto não está em sintonia com os últimos 25 anos de afloramento e amadurecimento democrático Precisamos efetivamente, como já deveria ter sido feita, uma discussão sobretudo democrática do Estatuto da Magistratura E essa é a intenção do presidente Lewandowski Associativamente nós vemos algumas dificuldades e alguns problemas que enfrentaremos Justamente na defesa dos direitos, das prerrogativas e da defesa do próprio sistema judiciário como um todo Pensando sobretudo no cidadão que é o destinatário da prestação jurisdicional Então, diante dessa intenção de se levar o Estatuto da Magistratura à Câmara dos Deputados A AJUF, justamente com as outras associações de magistrados, está se preparando e preparada para esse debate Justamente para a defesa daqueles direitos que são os mais importantes à magistratura Não é uma defesa ao juiz, mas sobretudo é uma defesa à magistratura como um poder E esse poder que logicamente redunda na distribuição da justiça e dos direitos aos cidadãos Então, é sobretudo uma garantia da cidadania e é que é preciso então ser trabalhado nesse ano 2015 Com muita atenção e com muita confiança num julgamento e num posicionamento importante Para o desempenho de um bom Estatuto da Magistratura Presidente, também existe uma questão muito importante para os magistrados federais Que é a criação dos novos tribunais regionais federais no Brasil Que já foi aprovada pelo Congresso Nacional Precisa agora ser implantado esses novos tribunais regionais federais E também tem a criação, a questão da ampliação dos tribunais regionais federais já existentes A AJUF vai dar um tratamento prioritário também para isso Como uma forma de melhorar a prestação jurisdicional? A criação e ampliação dos tribunais é um tema de debate Desde a instalação dos tribunais regionais federais há mais de 25 anos Com a Constituição Federal E a Justiça Federal de segunda instância nos tribunais Foi justamente a que menos avançou, a que menos se atualizou em relação aos números Na Justiça do Trabalho houve uma ampliação do número de tribunais A ampliação do número de desembargadores E na Justiça Federal nós temos praticamente os mesmos números dos desembargadores federais Quando da criação dos tribunais regionais federais E por outro lado, o número de demandas da Justiça Federal Cresceu exponenciamente conforme o relatório de Justiça em Números Do Conselho Nacional de Justiça Então a criação de novos tribunais e a ampliação dos existentes É uma medida e sobretudo de readequação do número de processos Distribuídos a magistrados de segundo grau para efetiva prestação judicial É sobretudo uma redistribuição de todo o pacto federativo De forma a termos melhores condições e é uma Justiça de segundo grau mais próxima do cidadão Então a Justiça Federal precisa passar por essa readequação Da qual a Ajufe sempre foi e será protagonista Tanto pela criação quanto pela ampliação dos novos tribunais E vamos trabalhar para que isso seja realizado ainda neste ano de 2015 Eu conversei aqui com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil Antônio César Bochenek Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela participação em nosso programa Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder, em nome da Ajufe Explicar as ações associativas E também de todo o conjunto de ações desenvolvidas pela Ajufe Em prol da sociedade brasileira Ok, obrigado E o Justiça para Todos de hoje termina aqui Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa Arroba ajufe.org.br E lembrando, você também pode assistir ao programa pela internet Na página da Ajufe ou no canal da associação No endereço youtube.com.br Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho